Eu sou o Goiabá, de a festa vai começar E o meu nariz vermelho logo, logo vai brilhar Com alegria escondida dentro do coração Fazendo a nossa turma entoar esta canção Jogue a tristeza embora e vem pra cá brincar A vida é curta e ser criança é muito bom Venha pra roda pra cantar e brilhar Eu sou o Goiabá, de a festa já começou Tirei o palo, gatotô, mas gatotô não morreu, riu, riu Dona Chica que admirou ser seu Doberrou, doberrou que o gato deu Miau, mas o gato morreu Mas rapaz, olha quem aparece aqui Eu acho que você com esse nariz, você é o Pinóquio Você é o Pinóquio? Você já me descobriu aqui E quem é você, palhaço? Eu sou o Goiabá, da festa, seu Pinóquio Mas que bagunça é essa você querer bagunçar aqui o programa Eu soube que você é mentiroso É muito mentiroso aí pela sua redondeza Isso é verdade? É mentira Mas rapaz, você não me engana não Com esses seus olhares aí Olha só, pra quem tá em casa O que você acha? Esse Pinóquio é mentiroso ou não é? Sordão pessoal! Eu acho que tu é assim rapaz Bom, enfim, esse é o programa Teatro Infantil Desta terça-feira aqui Começa a partir de agora com muita alegria Muita descontração Pra você que tá ligado aí Não esqueça de compartilhar De curtir Fazer seus comentários É isso Pinóquio? Não, não faça nada disso Não, não faça isso Porque não é bom Ih rapaz Tu tá mentindo Eu sei que você mente Tudo que você fala é o contrário, né? Não Tudo que eu falo é verdade Olha Não acredito Só o Pinóquio que é mentiroso Que fica falando essas coisas aqui Não era Ah, e as crianças? Você gosta de criança? Eu odeio Ih rapaz Eu odeio Não Ô Pinóquio Você ama as crianças Pinóquio Ô seu nariz tá crescendo cada vez mais E aí Como é que eu vou poder Não crescer mais o meu nariz? Quando você começar a falar a verdade Tá bom? Por exemplo Você gosta de estudar? Não Eu acho que ele gosta Ele gosta Bom, enfim Esse Pinóquio tá muito doido Esse Pinóquio De nada Não liga pro Pinóquio Ele só é um verdadeiro boneco mentiroso E ele vai embora daqui a pouquinho Tá bom? Certo seu Pinóquio? Não vou Eu quero ficar aqui Ó o dia Tá bom Enfim É o programa Teatro Infantil Que hoje tem aqui Essa presença meia louca Aqui desse É, olha só o cabelo dele Rapaz Do Pinóquio Eita Nós um fantoche aqui Que faz parte aí Das nossas festinhas O programa Teatro Infantil Com apoio aí Dos produtos Mitos e Mitocas Vamos lá Você gosta de salgadinho? Não Ele gosta Você gosta de pipoca? Não Gosta É porque tudo que ele fala É o contrário É Vamos lá então Acompanhar aí Os produtos Mitos e Mitocas O clipe E aí Tchau, tchau. Legal, minha gente. Produtos mitos e mitocas. Ei, rapaz, depois de ter falado que ele é mentiroso, que ele gosta de pipoca, ele saiu correndo aqui, porque ele sabe que lá dentro, ali numa outra sala, tem salgadinhos, tem pipoca, mitoca, tem salgadinhos mitos. E ele foi pra lá, ele falou que não gosta de pipoca. Ele é muito mentiroso, esse pinófilo. Ah, meu Deus do céu. Tem por acaso algum mentiroso aí na sua casa? Não presta mentir, tem sempre que falar a verdade, hein? Não seja um pinófilo, se você mentir, o nariz cresce, olha, cresce. Maior do que o nariz do goiabada aqui. Eu não sou mentiroso, né? Mas esse pinófilo tem fama de mentiroso. O programa de hoje, minha gente, vai fazer homenagem a dois amiguinhos. É, rapaz, um deles é a nossa amiguinha Helena. Helena que completou aí o seu primeiro aninho. Tem uma Helena aí, tem umas fotos aí da Helena, mostra aí a Helena com a sua família. Legal, parabéns Helena, muito linda a sua festa. E também, o outro homenageado de hoje é o meu amigo Henri, de um ano também. É, fez sua festa. É, o importante, olha, tem um palhaço aí também, que é o meu amigo Pipoca, que esteve presente lá também. A foto aí com a família. E aqui, eles fizeram uma festa no Imperial, é, Imperial Festas. Fica aqui também no Vira Alves, bem pertinho aqui da gente, aqui dos nossos estúdios da TV Mascate, né? Então, olha, parabéns aí, tanto a minha amiga Helena, de um ano, como ao meu amigo Henri, de um ano também, completando aí seu aniversário. Meu amigo palhaço Pipoca, Pipoca Show, que esteve presente. Então, vamos lá, fazer a nossa homenagem aí para os dois, né, Helena e Henri. Olha lá. Parabéns para vocês, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para vocês, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É, menino. E olha, o meu amigo Pinoco, que esteve aqui antes, cantou a música, sabe qual? Você lembra aí qual foi a música que ele cantou? Não, não lembra? A música do gatinho, é. Então, vamos lá. Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, reu, reu. Dona Chica, cá, admirou ser seu. Doberrou, doberrou, que o gato deu miau. Não atire o pau no gatoto, porque isso, sou. Não se faz, faz, faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais, jamais. Pronto. Uma homenagem aí para os meus amiguinhos. E que a gente deve cuidar muito bem dos nossos animais. E, minha gente, olha. Eu falei para vocês ontem, que hoje não teria história. Mas, tem algo para que você possa conhecer sobre invenções, né? Invenções do nosso mundo, do nosso dia a dia. E eu pergunto a você que está em casa. Você já ouviu falar de máquina de escrever? Máquina da teolografia? Dá não. É, rapaz. Hoje estamos só no computador, né? Tudo feito pelo computador, mais prático. Mas, eu vou contar um pouquinho dessa invenção, né? Que foi feita há muitos anos atrás. Que é, justamente, a máquina de escrever. A datilografia, né? Uma máquina de escrever imprime quando as letras de metal são pressionadas contra uma fita de tinta no papel. No momento que o datilógrafo aperta as teclas. Essa é a forma como funciona. É quase como um computador. Porém, o computador, o papel vai ser enviado lá para a impressora para imprimir. Nesse caso, você vai datilografando e o que você está escrevendo já vai saindo. Essa é a lógica, como você está vendo aí, a foto aí da máquina de escrever, né? Então, a primeira máquina de escrever foi feita em 1808 pelo inventor italiano denominado Pelegrino Turri para uma amiga cega. As cartas que ela escreveu com a máquina sobreviveram, mas a máquina não. Viu só como é que é? A inversão foi muito lógica e muito útil na época, né? Hoje, nós não vamos... Vamos encontrar a máquina de escrever aonde? Lá pelos museus, né? Pelos locais que guardam esses antiquários e tudo mais. Então, a primeira máquina de escrever bem-sucedida foi a Wright Ball, literalmente bola de escrever, feita em 1870 na Dinamarca. Aos nossos olhos, ela ficava de cabeça para baixo com as teclas em cima e o papel por baixo. Uma máquina com uma disposição mais moderna foi produzida nos Estados Unidos em 1873. A máquina de escrever, no caso a Scholes & Schilden, era bonita, tinha flores pintadas e outras decorações. E foi substituída em 1878 pela famosa Hampton II. Então, é um pouquinho dessa invenção que eu tenho certeza que na sua casa não tem mais uma máquina de escrever. Você tem uma máquina de escrever? Você viu aí, ela é bem prática, você leva para qualquer lugar. E era essa a nossa forma, os nossos jornalistas, o pessoal que trabalha no jornal, era através dela que você fazia todo o processo de notícias e enviava para as pessoas. Enfim, a história da nossa máquina de escrever. Eita, essa é uma invenção, né, que eu, como eu falei para vocês ontem, nós iremos contar hoje e amanhã sobre essas invenções. Hoje, amanhã, depois dessa semana. Falando sobre as invenções de épocas que até hoje praticamente são usadas de outra forma, tá bom? Minha gente, esse foi o programa Teatriz Infantil desta tarde maravilhosa para você que fica. Olha, super beijo do Goiabada, esse foi o programa Teatriz Infantil aqui pela TV Mascate, diariamente no YouTube e no Facebook da TV Mascate, sempre de segunda a sexta às 17 horas. Curta, compartilhe, dê também suas opiniões, mande seu recado. E se você quiser apoiar nosso programa, estaremos aqui de portas abertas para divulgar também o seu produto, tá certo? O telefone de contato do Goiabada está aqui embaixo, WhatsApp 999826184 ou pela própria TV Mascate, você entra em contato e faça aí o nosso programa, continuar aqui fazendo o que mais se propõe, alegria da meninada e conhecimento acima de tudo, tá bom? Super beijo, tchau e até o próximo programa, valeu! Eu sou o Goiabada e a festa vai começar, e o meu nariz vermelho logo logo vai brilhar, com alegria escondida dentro do coração, fazendo a nossa turma entoar esta canção. Jogue a tristeza embora e vem pra cá brincar, a vida é cura e ser criança é muito bom, venha pra roda pra cantar e brilhar. Eu sou o Goiabada e a festa já começou. Mais ofertas especiais no site. E aí